Música Naturalmente, se não é uma prova de certificado de inglês, de uma universidade conceitada como Cambridge, é uma prova que exige bastante de você. Você tem que saber todos os conteúdos relativos ao speaking, o writing, o reading e o listening, como você tem que ter um certo hábito e um certo contato com a língua inglesa. Uma boa parte da prova também é a questão psicológica. Isso é uma coisa que é aplicada a qualquer forma de avaliação. E você ficar nervoso ou mais calmo em relação à prova vai mudar bastante o resultado. Eu estou entrando agora no direito, nessa área, eu pretendo agir um pouco mais na área do direito internacional e em relação aos internacionais. Então, o inglês e a língua estagiária no geral é importante para essa prática. Eu pretendo usar o certificado de CNA para, principalmente, utilizar intercâmbios para a faculdade, para poder me eleger para o intercâmbio da faculdade e também, possivelmente, fazer alguma pós-graduação lá fora. Eu acho essencial para poder conquistar um espaço lá fora e ter esse certificado. Música 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 Música